Vamos só deixar gravado um pedacinho para registro. Pois não. Se você volta outra vez, eu não sei. Esse foi o seu primeiro grande sucesso. O primeiro sozinho. De quem é mesmo, hein, Dalva? É do Jota Piedade e Oswaldo Martins. Oswaldo Martins. Então, aí veio uma sucessão. Depois, em seguida, veio... Que será da minha vida sem o teu amor? Da minha boca sem os beijos teus? Da minha alma sem o teu calor? Que será da luz difusa do bajulilás? Se nunca mais vier a iluminar outras noites iguais? Você tinha um disco e ficou fã de tanto tocar. Depois veio... Deixei meu ranchinho pobre no sertão de Chequiel. Vim pro Rio de Janeiro só pra ver como é que é. Errei sim, manchei o teu nome. Mas fosse tu a mesma culpada. Deixavas-me em casa, me trocando pela orgia. Faltando sempre com a tua companhia. Lembro-te agora que não é só casa e comida que prende por toda a vida. O coração de uma mulher. As joias que me davas não tinham nenhum valor. Se o mais caro me negavas que era todo o teu amor. Mas se existe ainda quem queira me condenar que venha logo a primeira pedra me atirar. Já vi você que... Essa é uma letra que diz... Errei sim. Quem erra não grita sim, não é verdade? Quem erra fica quietinho. Porque depois disso ainda fui gravar com o Canaro. Você vê que depois ainda fiz sucesso com o lencinho branco. Boa, doencinho branco, que esqueceste ao me abandonar. O Calu com o Roberto, né? Calu, Calu. Calu, Calu. Tio verde desses olhos de ribadeu. Calu, Calu. Não me tente se você já me esqueceu. Calu, Calu. Esse eu era depois do que sucedeu. Com franqueza só não tendo coração. Fazer teste de ação. Você tá mangando de eu. Dessa época, qual foi o último grande sucesso? Dessa fase. Fim de comédia. Desse amor quase tragédia Que me fez um grande irmão Felizmente essa comédia Vai chegando ao seu final Já apaguei todos os pecados meus O meu pranto já caiu demais Só lhe peço pelo amor de Deus Deixe-me viver em paz Você vai por aí Vai Não te posso prender Não te quero obrigar A mentir se não queres ficar Não convém insistir Não convém iludir Pra mais tarde sofrer Não me tens amizade Essa é a grande verdade Por isso não vejo razão Para a nossa união Meu amor Seu mal É comentar o passado Ninguém precisa saber O que houve entre nós dois O peixe é profundo das redes Segredo é pra quatro paredes Não deixe que males pequeninos Venham transtornar os nossos destinos O peixe é profundo das redes Segredo é pra quatro paredes O amor pra mim é uma coisa muito grande Muito sagrada Porque eu amo demais Eu me dedico demais ao amor E eu acho que isso que é o amor O amor é uma coisa grandiosa Que não se pode descrever mais do que isso O amor é o amor